Então, teve um dia em específico Que eu acordei quatro e meia da manhã Daí eu lembro que eu Depois tomei o café, peguei o elevador Fui descer pra ir pra academia, né, que a academia fica no prédio E num condomínio Com vários prédios, tem um vão Que você passa e você consegue ver, né, os prédios ali E aí eu lembro que eu tava olhando pra cima E um pensamento Me ocorreu, enquanto eu tava olhando pros prédios Não tinha Nenhuma janela No meu condomínio com a luz acesa Isso aí devia ser umas cinco e dez da manhã Nenhuma Eu já tava acordado há quarenta minutos E nenhuma janela acesa E aí eu soube Que ia dar certo, eu tinha certeza Depois desse dia eu falei Não importa o que aconteça, irmão Vai funcionar Porque não tem ninguém aqui que tá disposto de fazer isso aqui Que eu tô fazendo, cara Eu sou o único louco que tá dando conta do trabalho Eu mereço E aí eu comecei a me sentir merecedor E é louco isso, cara Não sei se você acredita em lei da atração A partir do momento em que você começa a dar Conta do trabalho E você sabe que você tá dando o seu melhor Irmão, você se sente merecedor De ter tudo do bom e do melhor desse mundo, cara É quase como se todos os sonhos que você tivesse na vida Todos eles já fossem seus É questão de tempo até você conquistar Mesmo não ter ganho um centavo com o YouTube Naquele momento Eu tinha certeza que ia dar certo Porque eu tava dando conta do trabalho E aí 16 meses depois Eu cheguei no meu primeiro milhão de reais Quando o Tiago Negro comprou 20% do canal Uma pessoa que me ensinou muita coisa Sendo que ele nem sabia Quando eu tava começando Ele chegou um dia pra mim e falou Perrucho, eu quero poder ser seu sócio Eu quero poder te pagar Pra poder participar do seu crescimento Que eu acredito em você E eu quero te ajudar E a gente começa a perceber O começo é sempre mais difícil, cara Sempre Você sempre vai ter que trabalhar mais Que a maior parte de pessoas Você sempre vai ter que abrir mão De um monte de coisa também É cuja oportunidade Você sempre vai ter que abdicar De algumas coisas Se você quer ter sucesso em alguma área Por determinado tempo E olha que engraçado Dois meses depois Só dois meses depois Do Tiago Negro ter Me pago um milhão de reais Pra comprar 20% das jovens Eu fiz meu segundo milhão em lançamento Olha que loucura Caramba Mas antes de chegar nessa parte De você vender o seu canal O que você fazia Nesses dois anos aí Até vender Por exemplo, você tinha esse Tempo livre, né? Você falou que acordava Quatro horas da manhã Começava a malhar Quatro e meia E depois O que você fazia? Você estudava? Qual que era a sua rotina? Boa Só pra esclarecer O Negro não comprou o meu canal Ele comprou 20% 20% Virou um sócio Isso, virou um investidor Tá Mas como é que era a minha rotina? Eu acordava E ia tomar café da manhã Não, primeiro arrumava a minha cama Sempre, até hoje, né? Primeira coisa Acordo Arrumava a cama Já é internalizado Assim, coisa que já é natural Então acordava Arrumava a cama E ia tomar café da manhã Depois que ia tomar café da manhã Eu botava roupa de academia Descia pra fazer exercício E aí eu começava a malhar Era isso daí Era umas 5h15 Mais ou menos Ficava até umas 6h 6h e pouco Depois eu subia Lia Ficava lendo Lendo O que eu lia? Livros, cara Pô, você pega Qualquer livro que fosse aí Livros de mentalidade Livros de investimento Livros de negócio Ficava lendo E aí depois Eu começava a produzir conteúdo Com base no que eu tinha aprendido Então o processo de construção Do canal Ele acompanhou o meu processo De desenvolvimento pessoal Enquanto eu tava aprendendo Eu ia produzindo conteúdo No começo Eu não era nenhum expert Hoje tem lá Milhões de inscritos Que falam Nossa, puxa, que legal Moleque novo assim Sabe tanto Mas pra eu Na verdade Saber tanto Antes eu não sabia nada E o único motivo Pelo qual eu pude aprender Alguma coisa Foi porque Todo dia Eu tava estudando Todo dia Eu tava me comprometendo Com a audiência De ler Estudar Regurgitar Aquele conteúdo De forma que eu soubesse Que era lúdico Didático Pras pessoas aprenderem também Aquela coisa Quando você ensina Você acaba aprendendo Porra é Batman Então Todo dia lá Escrevendo roteiro de vídeo Todo dia gravando Postando dois dias por semana Fazendo SEO de vídeo Editando sozinho Todos os meus vídeos ali Fazendo thumb no Photoshop Aquelas competências Que eu comecei a desenvolver Lá atrás Quando eu tinha 12 anos de idade Quando eu já fazia canal do YouTube Tudo isso veio se juntar Juntei negócios Educação financeira Com Photoshop Com Premiere Pro De edição de vídeo Com Sound Design Com animações Ilustrações Com Thumbs Tudo isso se juntou Pra eu ter todas as competências Numa única pessoa Pra conseguir rodar um canal do YouTube E aí o resto Foi história Foi crescendo 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 Depois de oito meses De eu ter começado o canal Eu comecei a ganhar Algum dinheiro Bom Realmente Até eu me decidir Mudar pra São Paulo Vim pra cá de vez Mas Breno Uma dúvida Quando você lançou O seu primeiro vídeo Como que foi Você teve uma visualização Porque por exemplo Pegando a gente Do Road Talk Foi engraçado Que o primeiro vídeo Que a gente lançou Teve a família inteira Vindo Foi isso E tá aqui Tá tudo certo Como que foi você Sua mãe Deu um Parabéns Que legal Como que foi isso Deu nada Minha mãe não queria Que eu fizesse YouTube Minha mãe Parabéns O que eu tive Foi Eu compartilhei No Instagram Na época Eu devia ter 200 seguidores No Instagram Eu nunca fui popular Eu nunca fui um moleque Popular da escola Eu sempre fui um cara nerd Você vê Não é todo mundo Que fala Física irado Se uma pessoa Fala isso pra você Você provavelmente Sabe que ela é maluca E esse era o meu caso Então eu era um moleque nerd Tinha poucos amigos Zero popular Então Mas eu fui lá Pro cara Compartilhei em Facebook Na época A gente usava Facebook ainda Nem parece Parece que tem anos Que a gente não usa 2018 Compartilhei nas redes sociais Que eu tinha Mandei nos grupos Que eu tinha também E foi cara Deve ter tido Sei lá Um dia depois De eu ter soltado o vídeo 12 views Vai Por aí Foi realmente Uma coisa muito Incipiente E O que que você fez Pra começar O que você sentiu Que começou Da diferença mesmo Em relação às outras pessoas Você vê em vários canais Do YouTube Uma galera fazendo E não passa disso 12, 20, 100, 200 E não chega A 200 mil 300 mil O que que você fez Diferente Então Pergunta de um milhão De dólares Tem várias coisas Cara Assim A gente não pode Produzir O conteúdo Que a gente Quer produzir A gente tem que Produzir o conteúdo Que as pessoas Estão querendo Consumir Então Primeiro de tudo Não adianta você Fazer uma linha Editorial do teu canal Não vai Não vai tracionar Esquece O que você tem que fazer É pesquisa de mercado Como é que você faz Pesquisa de mercado Vai nos canais Que são grandes Coloca lá nos vídeos Mais populares E vê quais são Os que tem mais Visualização Você pega os 30 temas De todos esses canais Que mais tem visualização E faça você O seu vídeo Sobre aquele mesmo tema Não estou falando Copiar Estou falando só Falar sobre o mesmo tema Só que do seu jeito Outra coisa Como é que as pessoas falam No caso Quando eu comecei Mercado financeiro A galera falava De forma muito formal Pô, mas eu falo Com gíria Eu falo Que vai seutar carioca Aqui Eu falo irmão Eu boto piada Eu faço uns bonequinhos Andando no meio do vídeo As pessoas gostam disso Porque chama atenção E torna um aprendizado lúdico E o YouTube Ele não pode ser chato O nosso lápis de atenção É muito pequeno, cara A gente consegue Só ficar concentrado Uma coisa Durante alguns segundos Então o vídeo do YouTube Ele tem que estar O tempo todo Acontecendo alguma coisa E como eu fazia Trabalho de edição de vídeo Antes Eu tinha as manhas Já de fazer um vídeo dinâmico Sabe? De editar De fazer um vídeo De rodar aqui Aparecer um sound design Colocar um meme Uma piada E do nada Uma animação E tudo Então Quando você faz Realmente uma experiência Que passe um conteúdo Que a pessoa quer consumir Que você está validado Que já tem outros canais Que fizeram aquele tema Só que você passa isso De um jeito muito legal Divertido E dinâmico Então As pessoas Elas vão Querer consumir Ah, Breno Mas tem muita gente Que faz isso E não gera view Te garanto Que é porque Elas não estão Produzindo conteúdo Que as outras pessoas Querem Ou então Se elas clicam O conteúdo é um saco Te garanto Ah não, Breno Meu conteúdo é muito legal Irmão Se tu não está Tritando view Não é Ponto Se fosse O YouTube Impulsionava Porque as poucas pessoas Que estão assistindo Elas vão mostrar Para o YouTube Que elas estão ficando Naquele vídeo E o YouTube Vai impulsionar mais É algoritmo O algoritmo do YouTube É muito mais inteligente Do que você Então O YouTube Ele vai querer Impulsionar os vídeos Que prendem mais pessoas Do que a média Então É isso, cara Você quer conseguir Fazer um canal do YouTube Que tenha crescimento constante Faça vídeos Com temas Que as pessoas Estão procurando De fato Não os temas Que você quer E faça um vídeo Que tem uma experiência Irada de consumo Que a pessoa Ela vai querer ficar Até o final E aí você consegue crescer